Novas cenas de um Rio de Janeiro em desespero. Tiroteio entre ladrões e policiais mata homem que esperava ônibus no centro da cidade. Antes de o dia amanhecer, bandidos saem de táxi para fazer arrastão. Ministério muda a versão sobre roubos de balas que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes. Um mês depois, o governo envia medida provisória ao Congresso para financiar a intervenção. Esse repasse deve ficar entre 600 e 800 milhões de reais. Em São Paulo, o chefe do crime organizado é preso e oferece propina de um milhão de reais à polícia. Capuava era, até então, o maior traficante da facção criminosa em liberdade. Bandido que atirou no ator Gerson Brenner volta para a cadeia depois de matar amigo. Assaltantes de banco levam pânico ao interior do Paraná. Manifestantes pró e contra o ex-presidente Lula entram em confronto no Rio Grande do Sul. Bispo e padres vão para a cadeia por desfalque no caixa da igreja em Goiás. Dízimo e dinheiro de batizados e casamentos foram desviados para compra de casa lotérica. Manifestantes atiram tomates no carro do ministro Gilmar Mendes. Sem vergonha! Refinaria norueguesa admite despejo irregular no Rio Pará. Em Brasília, chefes de Estado discutem o uso da água em Fórum Mundial. E no dia de São José, agricultores do sertão rezam por chuva e fartura na lavoura. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite! Boa noite! Um dos chefes da maior organização criminosa do país tentou subornar policiais militares para evitar a cadeia. Wellington Xavier dos Santos, o capoava, foi capturado em um sítio na Grande São Paulo, onde funcionava um laboratório para refinar cocaína. Um policial militar foi morto em um confronto com traficantes da Baixada Fluminense e somente este ano, 26 PMs já foram assassinados no Estado. Hoje, um tiroteio no centro do Rio de Janeiro terminou com um inocente morto. Um dos criminosos que atiraram no ator Gerson Brenner foi preso em flagrante em São Paulo. Ele confessou ter matado um homem asfixiado depois de um golpe no pescoço. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, mudou a versão dada na última sexta-feira e afirmou hoje que não associou diretamente o roubo da munição na sede dos Correios na Paraíba às balas do mesmo lote usadas para matar a vereadora Marielle Franco. Na discussão sobre os crimes contra ativistas de direitos humanos, de acordo com a Anistia Internacional, são quase 200 casos desde 2012. A reportagem completa de Roberto Cabrini você vê hoje no Conexão Repórter, logo depois do programa do Ratinho. E ainda nesta edição você verá o que é falso e o que é verdadeiro das notícias que circularam sobre Marielle Franco. Uma quadrilha provocou pânico entre os moradores de Pitanga, no interior do Paraná. Os criminosos explodiram três agências bancárias no centro da cidade. Houve tiroteio e dois assaltantes morreram. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A mineradora Hidroalo Norte admitiu hoje pela primeira vez que descartava água não tratada nos rios do nordeste do Pará e pediu desculpas. A empresa norueguesa foi notificada pelo vazamento de rejeitos oito vezes. O outono começa amanhã com muita chuva. No norte, parte do nordeste e centro-oeste, ventos no alto da atmosfera espalham a umidade da Amazônia. No sul, uma nova frente fria se forma no oceano, se desloca em direção ao sudeste e provoca instabilidades entre as duas regiões. Hoje, as pancadas na capital paulista deixaram as ruas do centro alagadas durante a tarde. No Espírito Santo, a cidade de Rio Novo do Sul vive uma das piores enchentes da história. O temporal que devastou o município no fim de semana ainda não deu trégua. O rio transbordou e mais de 600 famílias estão desabrigadas. As aulas foram suspensas nesta segunda-feira. E tem previsão de mais chuva amanhã, em Vitória e em Belo Horizonte, em forma de pancadas. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, dia nublado e com chuva em maior volume. Apesar disso, o tempo continua abafado no sudeste, com termômetros perto dos 30 graus. Começou hoje em Brasília o principal encontro para discutir os recursos de água em todo o planeta. Com chefes de estados de várias partes do mundo, a previsão é que cerca de 40 mil pessoas passem pelo fórum até sexta-feira. Hoje, 19 de março, é o dia de São José, o padroeiro da chuva. Para o agricultor no destino, é hora de pedir ajuda a Deus para garantir a lavoura e a fartura no sertão. O SBT Brasil foi até Angicos, no interior do Rio Grande do Norte, mostrar a corrente de fé em busca da chuva. Apesar de toda a reza e da fé, não choveu em Angicos, mas os agricultores vão continuar pedindo a São José que mande pelo menos um pouco de água para a região agora à noite. Na Rússia, Vladimir Putin foi eleito, foi reeleito presidente pela quarta vez. Há 18 anos no poder, Putin deverá governar o país até 2024. Reportagem de Sérgio Uch. Daqui a pouco, Bispo e outros cinco religiosos são presos em Goiás, acusados de desviar dinheiro dos fiéis. O carro de Gilmar Mendes é recebido com tomates por manifestantes durante evento em São Paulo. A gente volta já já. O rombo nas contas da Segurança Pública do Rio de Janeiro já passa de 3 bilhões de reais. O número divulgado hoje pelo interventor é bem maior do que o repasse que deve ser feito pelo governo federal. O presidente nacional do PSOL disse hoje em Brasília que o partido vai entrar na justiça contra pessoas que divulguem informações falsas de Marielle Franco. Ao determinar o cumprimento da pena de um empreiteiro, o juiz Sérgio Moro criticou hoje a possibilidade de que a prisão, depois do julgamento em segunda instância, seja impedida pelo Supremo. Já o ministro Gilmar Mendes reclamou em São Paulo da demora do tribunal para julgar o assunto. Em instantes, carro autônomo da empresa Uber atropela e mata pedestre nos Estados Unidos. A seleção brasileira chega a Moscou e tem o primeiro contato com a bola da Copa do Mundo. Você vai ver já já. O bispo da cidade goiana de Formosa, além de 5 padres e outros funcionários da diocese, foram presos hoje por corrupção. Eles são acusados de desviar o dinheiro do dízimo e de outras doações à igreja. A CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, diz que ainda avalia o caso e que aguarda uma definição da assessoria jurídica. Um carro autônomo da empresa Uber atropelou e matou uma mulher no Arizona, Estados Unidos. Uma série de explosões com pacotes bomba intrigam as autoridades de Austin, no estado americano do Texas. Até agora, duas pessoas já morreram. E ainda falando de futebol, três dos quatro grandes times de São Paulo tropeçaram na primeira rodada das quartas de final. O resultado mais preocupante foi o do Corinthians, que perdeu para o Bragantino, mesmo jogando no Pacaembu. A seleção brasileira teve hoje o primeiro contato com a bola da Copa do Mundo. Parte dos jogadores e a comissão técnica de Tite já começaram a preparação em Moscou para o amistoso contra a Rússia, marcado para a próxima sexta-feira. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.